Os grupos espíritas que atualmente seguem a forma recebida pelo médium João Nunes Maia e que recebem os extratos de plantas medicinais produzidos gratuitamente pela Sociedade Espírita Maria Nunes são Centro Espírita Caminho da Luz Araguari, Minas Gerais Núcleo Espírita Labor e Fé Araxá, Minas Gerais Rua Doutor Edmar Cunha, 700 Padre Alaor, Araxá, Minas Gerais CEP 38.183.296, 62, 3,225, 7,386 e 62, 99720722, 62, 9269, 6006 e 34, 3661, 2491, 34, 9986, Marciami, arroba hotmail.com, faria, arroba saneago.com.br Grupo Espírita Vovô Pedro, Coronel Fabriciano, Minas Gerais Local de produção Goitacazes, Rio de Janeiro, 22, 2724, 0937 e 22, 9952, 5573, jsntn2, arroba senzanet.com.br Entrega Rua Baronesa da Lagoa Dourada, 144 CEP 28.035, 200 Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro Casa do Pão, número 12 Santa Luzia, Minas Gerais Rua Pedro Salles, 25 Santa Luzia, Minas Gerais, Brasil Contato, arroba casadopão12.com Casadopão12.com Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, São Paulo, SP Prefeito Fábio Prado, 15 Vila Mariana, CEP 04116000, São Paulo, SP 11 5571-3686 taismorese, arroba gmail.com Casa da Criança, Maria de Nazaré Cananeia, São Paulo HTTPS, barra barra ccmariadenazaré.com.br Rua Vereador Durvalino, Garcia Veiga Número 372, Centro CEP 18745-000 Coronel Macedo, São Paulo 14 99630-4380 C.c.mariaifemnazaré.com.br CNPJ 49.542.558-0001-98 Grupo Espírita Emmanuel, São Paulo, SP Rua Ponte do Piques 43 Jardim Vera Cruz CEP 08330-100 São Paulo, SP 11 5575-9498 11 9678-6958 11 4330-8606 11 4125-8836 Jarteoli, arroba uol.com.br Ilka, underline, Viana, arroba uol.com.br Grupo Espírita União, Fraternidade e Amor, Volta Redonda, Rio de Janeiro Rua Vasco da Gama, 122 Jardim Amália 2 CEP 27250-405 Volta Redonda, Rio de Janeiro 24 3348-7878 Jeufa, arroba uol.com.br Grupo Espírita Rita de Cássia, Rio de Janeiro, RJ Local de Produção Escola Maria de Nazaré, Rua Almirante Guilhem, 265 Leblon, CEP 22440-000, Rio de Janeiro, RJ 21 5351-1360 E 21 5357-3860 Iole de Freitas ESCMNRio, arroba veloxmail.com.br Sociedade Espírita João Nunes de Maia, Teresina Piauí Loteamento Parque Pioneiro, quadra 145B Lotes 06-11-KM07 CEP 64.032 SEM, Teresina P.I. 86-9991-5197 E 86-9983-9415 evanigomes, arroba gmail.com margaridagrodrigues, arroba hotmail.com Centro Espírita Caridade e Fé, Parnaíba P.I. Rua Samuel Santos, 284, São Francisco da Guarita Parnaíba P.I. 64215-200 86-3322-4340 Grupo Espírita Mensageiros da Luz Aparecida de Goiânia, G.O. Local de produção Subposto Rua Xingus, quadra 74, lote 01 Vila Brasília 74905-750 Aparecida de Goiânia, G.O. Centro Espírita Apóstolo Paulo Trindade, G.O. Rua 17, 104 Vila Pai Eterno CEP 75380-000 Trindade, G.O. 62-3505-1067 E 62-9193-0926 E 62-3505-1671 Contato arroba apostolopaulo.org.br Grupo Espírita A Caminho da Luz Campo Grande, MS Rua Joaquim Tomás Ribeiro, 97 Jardim Alto, São Francisco 79116-180 Campo Grande, MS 67-3384-5020 E 67-8405-2651 Vovô Pedro, MS Arroba Hotmail.com Lara Antônio de Pádua, Fortaleza, CE Rua Fernando Faria de Melo 752, Vila Manuel Sátiro 60.713-480 Fortaleza, CE 85-3296-1833 85-3296-2062 lap.serviços.com.br Grupo Espírita Seara de Deus Paulista, PE Rua Rua Alfredo Lins de Moraes 289 Praia da Janga CEP 53.437-100 Paulista, PE Telefone 81-3434-2303 81-3435-5982 81-8838-2303 81-9971-5381 mjorgecarvalho.com.br marcelospaiva.com.br Marcelo com dois L's Comunhão Espírita de Brasília Brasília, DF Lago 2 Sul Quadra 604 Lote 27 CEP 70.240 640 Brasília, DF 61-3223-5871 61-9119-7029 iraidesteixeira arroba hotmail.com eunice arroba doestel.com.br Centro Espírita Paulo Estevam Salvador Bahia Rua das Ubaranas 55 Amaralina CEP 41-9390 Salvador BA 71-3248-8320 secretaria CEP arroba ig ponto com ponto br K R C Farias arroba hotmail.com Associação Espírita Beneficente Jesus Gonçalves Manaus AM Rua Nova República 99 Colônia Antônio Aleixo CEP 69-008-030 Manaus AM 92-3654-8002 IFAX 92-3681-5252 92-3618-1733 manuel.siqueira arroba gmail.com pomada vovô pedro manaus arroba e arroba ponto com ponto br Centro Espírita O Consolador João Pessoa PB Rua José Macedo Costa 223 Conjunto Ernesto Geisel CEP 58-075-330 João Pessoa PB 38-224-3281 e 38-9981-1177 geraldo gmacedo arroba hotmail.com Grupo Espírita Francisco Fialho Maceió AL Avenida Silvestre Péricles 1690 Ponta Grossa CEP 57-014-001 Maceió AL 82-3232-5845 e 82-3325-4353 j.s.menezes arroba hotmail.com CRECH Mansão da Esperança Avenida Alameda dos Almeidas Quadra 59 Jardim Maria Inês CEP 74-915-020 62-3249 hífen 1477 Lar Espírita Cristão Elizabeth Rua Vereador Orlando Falcão 172 Jardim Praiano CEP 11-443-010 Guarujá São Paulo 13-33-51 54-77 13-33-51 12-36 monica.lesse arroba gmail.com Núcleo Espírita O Semeador Rua Itapiranga 312 Vila Floresta CEP 0-9050-000 Santo André SP 11-3442-4017 M-Bardella M-Bardella13 CEP, 3530600, UBAPORANGAMG, 313091-6970, 86236022, vivo, vovôpedro, ubaporanga, arroba hotmail.com, geirmausartur, arroba yahoo.com.br, tonibarramigo, arroba hotmail.com. Casa Espírita Dona Cidinha, Rua Santa Cruz, 301, Centro, CEP, 13480, 040, Limeira, São Paulo, 199818197771934453786, vbocaiuva, arroba terra.com.br, Grupo Socorrista de Maria, Rua Pedro de Oliveira, Guimarães, 76, B, Baú, CEP, 78030410, Cuiabá, MT, 6536239029, geraciescalianteb, arroba yahoo.com.br, Sandra Nora, barra guilherme, ponto, vpsilva, arroba gmail, ponto com. Sociedade Espírita Maria de Nazaré, Rua Dona Amélia, Afeitos, 806, Novo Guarujá, CEP, 326100, Betim, MG, 3197123731, 3199733587, cloas, arroba oi.com.br, Programa Assistencial Solar da Esperança, Passe. Casa do Pão, Rua Pedro Salles, 25, Conjunto Cristina, CEP, 33110260, Santa Luzia, MG, 3187680982 e 3198922148, 318878950. Elidetroia, arroba bol.com.br, janaasilva, arroba yahoo.com.br.